Galera, tô aí de novo na área aí, o negão, o seu negão Opa, meu preto chegou Vou aqui trazer um vídeo aqui de como tá minha conta atualmente no rechadolese aqui Uma bosta Então, vambora lá Vamos começar aqui pelo anel do guardião Aqui Lá no comecinho do jogo lá eu foquei Aí eu upar todos os slots ali Mano, tem demência? Vai se fuder, mano Aí depois me aconselharam a não upar Aí eu só deixei no máximo o primeiro slot Tá aí o lendário do vazio que eu peguei semana passada aí na convocações E hoje eu vou abrir os segmentos que eu tenho do vazio, o void Pra ver se eu pego a vidente lá Vamos continuar aqui Login de sete dias, minha conta já passou do 271 Boa noite até pego um Um pagamento originário ali Bora ver o grande salão aqui Meu grande salão também no começo foi uma bagunça Hoje eu tô organizando ele Tava ruim Agora parece que piorou Acabar a resistência E partir ele pra dando crítico Depois ataque Vamos... Bora ver os campeões Os campeões eu só vou mostrar os que eu mais uso aqui Mesmo que a gente tá aqui, ó Fusão da Mítica Que é o único caminho que eu tenho Então vamos lá Rei dos ratos aí, o Guinache Tá ali Não tem a maestra completa Que eu não completei Uso bastante Ninja O Ninja foi dado no login diário aí de sete dias Quem na época jogava aí pegou ele Quem não conseguiu pegar Não consegue pegar mais ele Porque Não tem como tirar ele no fragmento nenhum É um cião Nem um sagrado Então Quem tem Tem Quem não tem Vai ficar chupando o dedo aí Chupa essa manga aí, otário Relicat Fiz a fusão dele Usando os gemes de ferro O Blizzard aqui Comecei a montar ele aqui Tem que buildar ele ainda A Vix Uso na Fada Uso na Ida Lidia Campeão que você pega de graça Lá no Na guerra de facção A árbitra aí Todo mundo pega Completando a submissão dela Se eu não me engano Minha campeã é mais rápida que eu tenho A Valeia Definitivo É lá na Era login diário também Mas ele tem como você pegar ele em fragmento Poderoso Pra mim Um dos melhores fusão que eu já fiz aí Campeão Revive Dá bunch de velocidade Ainda rouba benefício pra ele Que os aliados Que os inimigos colocam Então Não tem que falar O campeão topzera aí Fuxa Meu primeiro lendário do jogo Vou pra caralho também Cinco dias eu acho De jogo Abri um ancião Que eu tinha ganhado Não lembro Por que Foi no dragão Abri no dragão E consegui pegar ele Tomou o drangue E não fiz a fusão dele Mas peguei Num CVC Minhas três maria Que é minha primeira lilita Vou mostrar os estátuas dela Tá assim Tá um pouco lenta Mas tem uma defesa boa Uma vida tá abaixo Já tinha comentado No outro vídeo Ela tem a maestria completa Minha segunda lilita Tá sem maestria Mas Eu vou colocar no CVC Tá com Noventa e sete mil de vida Aí Três mil Duzentos de defesa A velocidade Duzentos e cinquenta e cinco Mitrala Você consegue pegá-la lá na Na ida O segmento dela lá Nos baús É Quem faz a ida E não tem é garantido Que um dia Você vai pegar ela Belanor Belanor foi meu primeiro Campeão lendário Do vazio que eu tirei Não usou ele pra nada Não usou ele pra nada Os melhores campeões que eu tenho De dano É ele e a trunda Bate muito O Kendal foi pra mim Um dos melhores nook Na minha conta aqui Entendeu? Gosto muito dele O Bedelkazar Uso Demais ali Pra farmar vôlei E dragão na 20 Lidia foi meu primeiro Tentativa de pegar A duquesa Lilith Que falhou Tirei ela Tava as duas no No 10x No CVC Se eu não me engano Corros Uso na arena Teg também Trunda Uso na aranha Na minha arena É o meu nook mais O que eu mais uso É ela Top 10 Ela é uma excelente campeã E só tá faltando ainda Completar a maestria dela Aqui Fiquei mais Tirei no evento Daqueles do baralho Se eu não me engano Não lembro o que Que tava dando Não tinha nada Dando lá Mas acabei pegando ele Porque eu tava com 20 Sagrado Que noite Fiz a fusão dele Oi Eu sou o Goku O Sun Yon Pong Foi login de 7 dias E eu peguei no CVC Teodor Foi no fragmento aleatório Que eu peguei ele O Macha LED Tem um vídeo no canal De quando eu peguei ele Ermic Foi fusão também Que eu fui Foi fusão dele E a Cal O Fragelo Foi do fragmento Lá da loja do clã Torm Torm Foi um evento Que foi dado de graça O Pichon Fusão também Campeão top Fizeira aí Usou na arena Também Protetor Rurak Tem vídeo aqui De quanto eu peguei ele Eu só montei Não acabei de terminar A estética dele É top demais Gurgel top Barba verde Peguei num CVC Também O Stalthus Veio num Fragmento Sagrado De lendário extra Fazem Vard Foi fusão Oligane Também foi fusão Eu lembro Que ela foi Por fragmentos Ainda Não Foi por convocação Eu acho Eu acabei convocando Ela Errada Num sábado Tendo terça-feira O CVC individual A Cade Foi naquele evento Dos baralhos Também Que eu Corri aí Atrás dela Tinha bastante fragmentos Mas eu lembro Que eu não abri Todos meus fragmentos Eu Fiz danjo Também O Genji Só na facção Que eu uso A minha terceira Lilita Que foi com sete De pele de pedra De proteção Aí Ela Ela tá com 81 mil de vida 4 mil e 500 de peso O Pilos O Pilos Também Vem num fragmento Assim Um aleatório Morto Maccabre Foi num sagrado Que eu tirei No final De semana E Queria muito Ele Mas Acabou que Eu não Montei ele direito Eu tenho que Dar uma melhorada Demitra A coroa Da minha Composição Imortal No CB Cardinal Uso muito Estratégia Com ela Na Arena Ao vivo Eu não jogo Muito Era quanto Eu jogava Hoje em dia Eu tô Parado O God Usei muito Na facção Hoje em dia Tá encostado A Nia Eu uso Na facção Dela Só Vou começar A usar Ela Na Na fada Na próxima Vez Que ela Vinha O Casca Uso Na Hidra Também Algo Hidra Campeão Top Demais Buscador Buscador Eu uso No CB Da minha Composição Lá De Demitra Feiticeiro Brau Eu uso Na minha TT Hard E aqui Pra baixo Aqui O Geomante Eu uso Na Na Aranha Da DP Pra Ela Receber Dano Quando Ataca Ele Carnibal Não Uso Em Lugar Nenhum Só Na facção Mesmo Nem Nem Sei Build Como É Que Monta Ele Pra Usar Fora Do CB Só Botei A Precisão Alta Pra Ele Roubar O Medidor De Barra Ali Velocidade Mé Mais Ou Menos A Feine A Feine É Bolada Pra Fazer O CB Lá Na Composição L E Puxão Que Dão Mó Parte Do Dano Cês Vão Vê E Ali As Corações Geladas Usam No Gem De Ferro O Verges Usam No Pra Fazer O Scarabelle E O Resto Aqui Pra Baixo É História Bora Ver Aqui No Cofre Aqui Tem Os Sétimos Ali A Seu Dragões Lugan E Outros Campeões Aí Que Estão Nem Usando Tem Alguns Lendários A Pilar Falou Que Só Tem 49 Lendários No Vídeo De 5 Anos Então Aí Cês Vão Vendo Por Vocês Minha Creme De Ferro Faço Até o 15 Faço Não Te Dá Tempo Hoje Faz 5 Da Tarde As Dãs Tá Tudo No 20 Tempo Tá Aqui Razo A Do Vaz Até Fiz Uma Missão Hoje Lá Do Ram Antua Aqui Tinha Jogar 10 Fez Aqui Na 20 O Resta Aqui Das Outras Afinidades Aqui Verde Azul Vermelho Tá Tudo No 20 Também Labirinto Também Tá No 15 Labirinto Do Minotau Aqui O Olindigilou Fala Na 20 Na 25 Aqui Com O 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 Curito De Deixa Que Aranha said É Evening Difícil Mas Aqui É Só Para Cvc Que Eu Tenho Farm Aqui No Normal Infusão Geralmente Eu Farm Na 20 Test months Avenida 25 Eu Só Nada Dragão O dragão farmou na 20 ou na 25, mas o dragão cheguei a fazer até a fase 10 aqui, não farmou muito não. O farmou quando tem 7 de velocidade, faz coisa assim para tentar pegar o 7 mítico ali, aquele 7 com o zoom mítico ali com o vermelhinho ali nos status ali secundário ali em velocidade. É isso que eu tento ali, mas nunca vem. Cavalhar de fogo, antes de você se sustentar com o tempo aqui, o que acontece? Eu farm na 20. 21, 22, 23, 24, 25. Cara, foi alguma missão que eu tinha que fazer. Eu sei que não é da árbitro, que eu devo até o 20, deve ser do Ramantu. O que que rola é que você tinha que fazer 10 vezes a fase 25. E na época meu time era ruim pra cacete. Então eu preferi deixar nesses 10 minutos e nunca mais voltar a farmar aqui. Como você é burro. Vocês vão ver na guerra tipo aqui só uma coisa lá. Uma coisa aqui que é interessante. Tanto no necropos aqui. E no Shogun, cara, eu não farm. Não farm, mas estava vendo aí. Vou começar a farmar. Vou subir isso daqui no final de semana aí. Ali eu acho que eu consigo farmar na 17 e na 18. Pra pegar o Zólico. Aqui eu acho que eu consigo farmar. Eu dei mole, eu tinha aquele campeão lendário lá da... Do Zork lá, que estava o bug logo no lançamento disso daqui. Só que eu vi, já estava a tarde. Eu consegui passar de duas fases só. O Shogun aqui, como eu falei. Também a mesma coisa. Vou tentar chegar na 17 e na 18. Vamos ver o que que dá. Campanha. Pesadelo. Não está completo. Também não tenho pressa de fazer. Eu deixei assim. Tem um sagrado guardado ali pra mim. Guerra de facção. Como eu falei, eu fechei todos aqui. Mas... Eu falo aqui pra vocês aqui. Nos bárbaros... O que que rola? Pra mim matar o último boss, eu demorei uma hora. Pra matar o último boss. Dos bárbaros lá. E naquele negócio. Foi de primeira. Mas foi uma hora. Você vê como eu falei aqui. Meu time... Bastante gente usa o mesmo time aqui. Aqui... Fiz 102 milhões aqui. Agora eu vou até fazer o brutal aqui. Tem uma chave aqui. E a minha afinidade melhor que tem pra fazer aqui é a vermelha. Ou a Void. Azul e verde dá muito ruim. Aí... Aí... 112 milhões. O Chan foi que bateu mais ali. A Penny também tá batendo. Com ignorância. E aí eu falei. Eu usava o Ninja. Eu tirei... O Ninja pra... Pra usar ele na Hydra lá. Porque meu Ninja aqui ficava com bota de ataque. Eu queria bota de velocidade. A velocidade do Ninja aqui era 141. Pra fazer a saco. E na verde eu não sei o que que acontecia. Tava erro. Isso contra o manual mesmo ali. Você que fazia na batalha ali. 19 minutos de batalha. Meia hora. Agora sim. Esse modo rápido aí. É tranquilo. A Hydra aqui. Eu não fiz minha chave. Mas... Meu clã aqui. Os caras é brabo. Você não viu nada. Já derrubaram... Todas as dificuldades aqui. Agora que vem a boa. A Arena é aquele negócio. Eu já consegui chegar uma vez na... Na platina. Não fico igual doido mais. Jogando pra jogar em platina. Ficar acordado até de madrugada. Ou acordar. Três horas da manhã pra... Pra ruxar ali. Não faço mais isso. A Arena ao vivo. Vai entrar aqui. Talvez até mostre uma partida pra vocês aí. Não. A estratégia que eu falei lá. Não joga. Ah, tá bronze 4. É bronze 4. Eu joguei no começo ali. Abandonei isso. Falei não. Não, 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 não. Não tem... Como é que fala? O problema é isso. Só por coincidência. Aqui tem um crono. Aqui tá faltando três minutos e pouco. Pra liberar. Mas às vezes na hora que você tá com tempo pra jogar. Tá fechado a Arena. Então... É mais complicado. A minha... Pra... A Arena tag aqui. Tô começando a subir agora. Cheguei a cair pra... Bronze 3 aqui, cara. Eu não tava fazendo a Arena aí. Se você não fazia dez partidas. Rapaz, o Moreno tá ignorante, cara. Que é isso, Moreno. Você não é assim. Tem a Cama Morena. Você cai. Aqui, ó. Igual aqui, ó. Série de dez. Torre da perdição. Tá começando a rotação aí. Acho que eu perdi um dia aqui. Essa torre que eu fecho... Bem tranquilo. Há um 14. Eu não consigo fechar a minha meadafada. Que... Tá complicado. Então... Tem que fazer mais duas... Falou secreto ali pra pegar... Aquele lendário. Aquela anja lá. Aquele anjo que tem lá. Cidade amaldiçoada. Nunca fiz uma rotação essa que eu tô jogando. Ainda tô jogando normal ainda pra pegar... A... A mecânica daqui. Eu tô passada, chocada. Eu não... Não vivi vídeo sobre ela. Na época que lançou ali, eu tava bastante ocupado. Então... Nem sei quantas rotações eu já perdi aí. Mas... Mesmo eu tô me esforçando. Hoje eu ainda não fiz não mais. Já, já eu... Eu pego pra fazer ali. Ainda falta três semanas ainda. Falta coisa pro caramba. Vai dar pra fazer a parte da... Uma parte lá da difícil lá ainda, ó. É... Em geral é isso aí, né galera. Meu clã. Meu clã e o... Cara, é interessante. Eu esqueci que teve uma unificação de clãs aqui. Eu ia até falar que era o Shadow Knight aqui, mas... Tô vendo que mudou ali, ó. Agora ficou... Pega ali... GK... Procede... Procede... Tá bom... Procede... Aqui tem canal no YouTube aí. O cara... Manja de hidra pra caramba aí. Tem o Jová. O Jová também tem canal no YouTube aí. Major Jová. Caralho. Caralho. Tu é cego, Misara. Tem o... Tem o Yang aqui também. Só não achei o... Aqui tá o Yang aqui. Eu acho que são esses três o... No YouTube que tem aqui no... No clã aqui. Se tiver mais alguém aí... Desculpa aí, galera. Deu não... Não lembrar. Esse Anderson aqui... Ele tem duas contas no clã aqui. Eu vou trazer o vídeo no... Do CVC aí. Como é que eu... Faço a pontuação no CVC essa semana aí. Muito individual. E até então aqui... Quem mais faz ponta no... No clã aqui... É ele. O Anderson. Tô com um presente guardado pra ele no CVC. De novo. Eu já fiz mais ponta no CVC mais do que ele aí. Então... Tá na hora de repetir a dose. A sua batata tá assando daí. É galera. É isso daqui que eu tinha... Vou mostrar minha conta aí. Esqueci de alguma coisa depois. Alguém lembra a Ford aqui. Eu não sou muito de... Fazer essas coisas aqui. Só precisar o mesmo. Mas eu só faço sempre no CVC. Mas eu só faço sempre no CVC. Individual. Agora vamos... Vamos aqui no... No sofrimento. Tem nem palavra pra isso. Tá tendo aí um... 25 chances. Sei lá se é assim que fala. Tá aí os campeão. Eu marquei o Xagu ali. E é vidente. Ah, mas tem a Sif. Não. Que é pro Xagu. Que era o Xagu. Não. Vou tirar nem fuliano. Nem vidente vai sair. Aqui é 6 foot. Se vier um épico. É só pra fazer gracinha. Então... Então vamos lá pra abertura aqui. Vamos ver. Tão do FUD. Esse é. Normal. Vou pegar o Vidente. Agora eu te sei quem ele é. Cara, eu já te usei de FUD, cara. Eu já te usei de FUD, cara. Se o Tauf mutilado aí, eu era campeão de uma fusão. Vem pra me ferrar, cara. eu vou até pensar que você vai dar ruim e eu vou dar ruim para caramba minha conta entendeu é a ver a nem despedindo antes a placa faz uma graça ele mandou sem passe cara sem passe e a identifica para a próxima indica de ver mais fragmento o meu final de semana plano fez gracinha e o ruim eu vou abrir esses dois míticos aqui também que já que tem o aluno e o zé das bombas aí é uma o aluno realmente eu acho que essa é a loura e vinda o nítico aqui não sai então e aí eu tô raro prima da coroa de crânia bem galera daí o vídeo eu peço aquela força aqui do like aí comente compartilha aí muito obrigado aí pelo feedback do último vídeo aqui ó até eu tô bubo eu vou botar na tela aí para vocês verem eles são incríveis valeu tamo junto e até no meio da semana quando trazer o vídeo de como pontuar no cvc vai servir para o próximo para esse você tem que ser esperto se virar sozinho valeu tamo junto aí e aí deixa eu só resumir para vocês aqui a minha conta ela é free to play eu nunca gastei nada nela até porque o pacote claro tem aqui é bem pesado e é muito caro tudo que eu consegui no jogo até hoje foi tudo pelo feito play mesmo que o jogo dá entendeu é conta já tá cheguei no velho sem dela e até hoje a clara não viu nada do meu dinheiro tá bom galera e é isso daí mesmo obrigado obrigado aí por assistir mais uma vez eu quero que vocês curtam atualmente compartilha nesse vídeo eu não vou pedir meta porque ela parece que são foda pra caramba aí eles bateram a meta mais uma vez e dessa vez eu vou deixar por conta de vocês aí valeu tamo junto até quinta-feira e aí